Hoje pela manhã, um outro acidente foi registrado na Avenida Tiradentes, nessa perigosa Tiradentes. Dessa vez, a colisão entre um ônibus e uma Honda Bis. Nesse caso aqui, duas pessoas acabaram ficando feridas depois desse acidente. Pode rodar. O acidente aconteceu aqui no cruzamento da Avenida Tiradentes, com rua Deputado Nilson Ribas, no Jardim Bancários. Colisão entre um ônibus e uma Honda Bis deixou duas pessoas feridas. Jéssica de Souza Juliano, 28 anos, e Cláudia Rangel Souza de Aguiar. A dona Jéssica era a condutora da Bis, né? Exato, a condutora da Bis aí, que apesar dessa cinemática toda aí, apesar desse ônibus ter parado sobre o veículo dela, aparentemente não atingiu ela no rodado ali. Felizmente, apenas ferimentos leves realmente foi imobilizada totalmente pela cinemática do acidente, mas apenas ferimentos leves nessa jovem. Tanto que ela foi levada para a Santa Casa, né, a dona Jéssica é mais consciente, orientada, tranquila. Sim, o protocolo ali na verdade é mais a fim de prestar realmente assim um atendimento padrão. Vai passar por exames, sim, radiológicos ali, devido a essa cinemática, mas o quadro é estabilizado. Com relação à vítima que vocês atenderam, a Cláudia? A Cláudia é uma gestante, ela, segundo informações, tem uma gravidez de risco já. Ela tem pré-eclampsia aí, segundo também o útero invertido aí, fatores que contribuem para a gente prestar um pouco mais de atenção, porque na verdade são duas vítimas ali em uma só, né, tem a criança ali e tem a jovem também. Está referindo algumas dores ali a nível dorsal também, mas nada preocupante. A gente vai encaminhar mais para fins profiláticos. A Cláudia era passageira do ônibus? Ela é passageira do ônibus, segundo ela, estava descendo no momento do impacto ali, acabou com o balanço do ônibus ali, acabou vindo ao chão, bateu fortemente a região dorsal, talvez por isso apresentando essa dor aí a nível abdominal e também suprapúbica. A Tiradentes vem dando um certo trabalho para vocês aqui, né? Exato, principalmente nesses horários aí onde o fluxo de veículos é bem intenso realmente, o horário de rush, normalmente tem acontecido aí muitos acidentes, principalmente envolvendo motos, e claro, sempre o motoqueiro acaba sofrendo lesões mais severas. Infelizmente, cara, essa Tiradentes, um bom trecho dela, principalmente ali da Rio Branco, até na Zona Oeste, lá perto da Vida do Dr. Thomas, são poucas faixas de pedestre, e aquela tal da pé na faixa, eu não vi ali ainda não, não vi, olha que eu passo lá direto, entendeu? Mas adianta, vai adiantar também colocar esse pé na faixa, se os motoristas não estão respeitando, se estão voando baixo ali na Tiradentes, não adianta muita coisa não, né? Mas adianta, vai adianta, vai adianta muita coisa não, né?